Mais um caso de tentativa de feminicídio aqui em Rio Preto. O Kleber Luiz acompanhou e traz agora todos os detalhes também pra gente. Avenida Progresso, bairro Eldorado, região norte de Rio Preto. Endereço de uma tragédia. Segundo informações do boletim de ocorrência, Douglas Renato de Oliveira, de 35 anos, acabou disparando contra a cabeça da esposa, de 37 anos, e em seguida também disparou contra a própria cabeça. Segundo informações do boletim de ocorrência, os policiais não encontraram testemunhas do fato. Apenas populares que ouviram o barulho dos disparos e acionaram a polícia militar. Segundo informações ainda do boletim de ocorrência, pela dinâmica do que foi encontrado aqui, acredita-se que o casal, que estava em dois cargos diferentes, teria parado aqui neste ponto. Ambos desceram, não se sabe se houve uma discussão antes ou não, mas na sequência, então, Douglas acabou tomando, então, essa atitude, que acabou pegando, inclusive, todo mundo aqui de surpresa. Os moradores aqui do bairro estão bastante abalados, ninguém quer gravar entrevista a respeito do caso, mas conversando informalmente com eles, nós fomos informados de que o casal mantinha uma loja, bem aqui perto, inclusive, de artigos religiosos, há pelo menos dois anos. Muitos, inclusive, elogiam o atendimento, disseram que o comércio estava crescendo bastante, que, por isso, o casal era amado por todos aqui, todo mundo respeitava e gostava deles aqui na região, e que, inclusive, o casal, na frente das pessoas, aparentava ter um bom relacionamento. Por isso, tudo o que aconteceu aqui, como eu disse, pegou todo mundo de surpresa. E, para piorar toda essa situação, quando as equipes de socorro chegaram aqui ao local, se depararam com o filho da mulher, o menino de nove anos, aqui próximo. Ele estava em estado de choque, presenciou tudo, inclusive, precisou ser levado a uma unidade de pronto atendimento para passar por atendimento médico. A mulher foi socorrida, levada para Santa Casa, aqui de Rio Preto, em estado grave, e Douglas foi levado para o hospital de base, também em estado grave, inclusive, morreu horas depois de dar entrada na unidade. O caso agora vai ser encerrado, já que, segundo informações, Douglas foi o autor do que ocorreu. Como ele morreu, não pode ser responsabilizado criminalmente. Mas uma tragédia, ainda não se sabe exatamente o que motivou isso, mas, repito, marcou bastante o bairro Eldorado, aqui em Rio Preto. Com imagens de Gil Barbosa, de São José do Rio Preto, Kleber Luiz. Obrigada, Kleber. Que história triste, né? E a gente entende perfeitamente que os vizinhos não quiseram falar nada, não quiseram se manifestar também. A polícia agora segue investigando a esse caso. A gente fica aqui pensando no que acontece agora com o filho desse casal, nessa criança que teria presenciado tudo, né? Que difícil, muito difícil, realmente. A gente segue acompanhando esse caso. Qualquer outra informação, nós trazemos aqui no Balanço Geral.